O esporte foi muito bom, o esporte é tudo, o esporte faz a alegria da gente, estamos aí. Sali, quantos anos acompanhando? Hoje você ganhou dele, né? Por quê? Hoje eu ganhei, hoje eu fiz três, agora ontem eu ganhei mesmo, fui pódio lá na Unimed, ontem, terceiro lugar. Quantos quilômetros foi lá ontem? Ontem eu fiz quatro. E você, João? Eu fiz oito lá, oito quilômetros. Mais o quê? Peraí, de manhã eu fiz pedágio, que dá 25, ontem oito e hoje seis. Faz a conta pra mim, que eu não sei contar. Nossa senhora, quase a idade, quase a idade de vocês. Muito bom, e aqui, de casado, 35. Quase deu, quase deu. Mas pé vermelho vai fazer 25 anos ano que vem? 25 anos ano que vem, acho que dá pra fazer uma corrida, 25 anos do pé vermelho. Vamos bolar isso aí. Olha, legal, hein? A Demir, você que tá no meio do esporte vai colocar isso aí. 25 anos pé vermelho. Pé vermelho. E agora, hoje aqui, a hora que eu cheguei, o pessoal aqui é uma energia muito boa, pessoal correndo, mais um treinão, né? E pra divulgar a Festoc, muito bom mesmo, muito organizado, valeu. Quem quiser fazer a inscrição de qualquer corrida da região, é só procurar você, né, João? Ah, sim. A próxima corrida nossa, Santo Antônio da Pratina, a inscrição na Dia Escuro. E dia 1º de outubro, a do bombeiro aqui em Apucarana. Vamos prestigiar a Apucarana. Luan, daí, correndo agora, junto com a equipe é vermelho, fazendo a festa do atletismo? Com certeza, Demir, 6KM a gente fizemos. Foi muito bom essa corrida, 6KM, consegui, graças a Deus, tá tudo bem, não aconteceu nada. Consegui começar no pé vermelho e vamos embora. Agora é Santo Antônio da Pratina. Você vai pra lá? Com certeza. Vai correr também aqui o bombeiro? Com certeza, vamos correr o corpo de bombeiro também, meu jovem. E a Santa Revisão? Também. 28? Também. Vai um atleta agora, Luan? Com certeza, se preparando pra isso, filho. Com certeza. Você vai mandar um abraço pra alguém? Eu vou mandar um abraço pro meu pai, o Crautio, minha mãe, Rosa e minha irmã, Marta. E mandar um abração pro Pé Vermelho, o Joãozinho e a equipe todas. E vocês do Canal 38 e o pessoal da Secretaria de Esporte que promoveu, junto com a CIA, esse evento no dia de hoje, lançando a Festoque de Apucarana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto